O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Ah, és o meu alívio Tudo que eu não desistir Que me impulsiona Que me impulsiona todos os dias Que me impulsiona todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Estão me perguntando se eu tô bem E como andam as coisas por aqui Sinceramente, pai, não respondi ninguém Na realidade tá tão difícil pra mim Jesus, não quero contar pra ninguém As coisas que eu só conto pra ti Mas quando me perguntam se eu tô bem Eu lembro que eu tô pra desistir E quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está Contigo eu sei que vai ficar Quando me perguntam se está tudo bem Eu lembro o quanto está difícil pra poder lutar E passo um filme aqui Das noites sem dormir Dos choros escondidos que ninguém pode escutar Mas pai, tu sabe das feridas que eu carrego De alguns confrontos que só tu assistiu E ninguém vê as marcas que eu leve E quando me perguntam Eu respondo assim Eu tô bem porque tem um alguém que sempre fica aqui Quando tudo só piora É ele quem me faz resistir Eu tô bem porque tem um alguém que não vai me deixar E quando alguém me perguntar Se tá tudo bem por mais que não está contigo eu sei que vai ficar Eu sei que tudo vai ficar bem Pois eu sei Pois eu sei É que a tua presença me faz Em meio à guerra ficar em paz É que a tua presença me faz Enquanto eu espero Eu fico em paz Eu tô bem Eu tô bem As minhas lágrimas As minhas lágrimas têm sido meu alimento De dia e de noite Enquanto as pessoas que estão no redor Me perguntam Onde é que está o seu Deus Mas eu me lembro dessas coisas De quando eu saía Em processão A casa do meu Deus Multidão em festa E eu pergunto E eu pergunto a mim mesmo Por que você tá batida Minha alma E por que você se perturba Dentro de mim Espera em Deus Pois eu ainda Louvarei a ele Meu auxílio E Deus meu Essa canção nos fala Sobre isso Desse momento de crise Que todo cristão vive Essa guerra Entre a alma e o espírito A sede e a fome Pela presença de Deus E ao mesmo tempo Esse desespero de alma Pedindo ao Senhor Por socorro Mas hoje nós queremos dizer pra você Que o segredo está No espera Em Deus Pois eu ainda Louvarei A ele Meu auxílio E Deus meu Aquieta minha alma Faz meu coração Ouvi tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz Eu não me sinto só Eu não me sinto só Eu não me sinto só Eu sei que não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender você está no controle Então esconda no teu coração me amar e a ti pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade E pra mim eu sei que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar No teu amor No teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor Que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor O que você sente por mim Eu sei Que tudo vai se cumprir O tempo não pode apagar O tempo não pode apagar Estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar em meu destino Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ser difícil, eu sei Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará E se eu cair A tua mão me levantará E se eu chorar Toda lágrima você enxugará Então vem E aqueda a minha alma Fazer o coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Só Vem Vem E aqueda a minha alma Fazer o coração Ouvir tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim Eu não me sinto Só Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender De como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você me diz Por que está batida Oh minha alma Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Se ele não se esqueceu De ti Não Ele nunca desistiu De ti Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Por que está batida Oh minha alma Porque te perturbas Dentro de mim Por que te perturbas Por que te perturbas Dentro de mim Espere em Deus Espere em Deus Espere em Deus Por que está batida Espere em Deus Espere em Deus Porque na verdade Eu descobri Que tudo que eu preciso Está em ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar No que você Me diz Estás aqui Movendo entre nós Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Mudando destinos Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando nossas vidas Te adorarei Te adorarei Meu Deus, Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus, este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Este é quem Tu és Estás aqui Tocando os corações Te adorarei Te adorarei Estás aqui Curando multidões Te adorarei Te adorarei Estás aqui Restaurando corações Te adorarei Te adorarei Te adorarei Estás aqui Transformando histórias Te adorarei Eu te adorarei Te adorarei Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Meu Deus é Deus de milagres Deus de promessas Caminho no deserto Luz na escuridão Meu Deus Este é quem Tu és Eu posso até estar aflito Mas nunca derrotado Eu posso até chorar Eu posso até sofrer Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Recompensada Pois o meu Deus não falha Não Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada E o meu Deus não falha E o meu Deus não falha Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido Eu posso até estar ferido Mas nunca destruído Eu posso ser provado Para ser aprovado Mas o amanhã virá E minha fé será Recompensada Pois o meu Deus Ele não falha Ele não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto Então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo cego Mesmo cego me faz enxergar Mesmo falho me faz andar Sobre as águas Sobre as águas Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro Sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Foi em questão de segundos Eu fui atingida em sequência Eu caí no chão De cara logo percebi De cara logo percebi Que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então num lugar bem mais cego Eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor Eu voltei pro chão Mas em meio a batalha Mas em meio a batalha Um homem apareceu De pão pra poder prosseguir 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 Ele segurar De pão pra poder prosseguir De pão pra poder prosseguir Eu entro De pão pra poder prosseguir 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 E aí E aí Isso facilita De pão pra poder prosseguir De pão pra poder prosseguir De pão pra poder prosseguir E aí E aí E aí E aí E aí Com a ausência de Cristo em minha casa Eu me acomodei Fui deixando a sujeira Entra, olha onde eu cheguei Mas não é irreversível Com essa reforma ainda é possível Jesus habitar aqui dentro Outra vez Firma meu alicerce em tua palavra E que a minha fé refaça meu telhado Com urgência arruma a encanação Leva a água da vida pro meu coração Jesus por favor troque a fiação Pra que a luz retorne pro meu coração Pra eu discernir o que vem do escuro Que as portas e janelas da minha alma Com a vigilância sejam restauradas E que a oração reforce a segurança Assim o ladrão não rouba a minha herança Te dou o comando de tudo então A chave da casa está em suas mãos Te entrego o controle Do meu coração Começa a obra em mim Derruba tudo Pode reformar Eis um mestre de obras tão experiente em restaurar E a minha casa é só o Senhor quem sabe reformar Começa a obra em mim E faça com que minha casa seja referência Que o meu alicerce seja sustentado com tua presença Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Jesus Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Lara Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Que a estrutura da casa seja a tua palavra firmada em mim Eu não preciso transformar Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Fim de pé E eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas Hoje sei Que esse deserto Vai Chegar ao fim O Senhor está Cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras em pães para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar Só pra demonstrar o teu poder Não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar palácios, riquezas Como no deserto isso vai passar Por isso Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar Teu anjo vai me alimentar Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas Hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor Você não está Cuidando De mim Te adorar É o que sustenta Me de pé Eu não vou Não vou Não vou perder A guerra Te louvar Em meio As tentações É mais que estratégia Posso não ver O amanhã Mas Hoje sei Que esse deserto Vai chegar ao fim O Senhor Está cuidando De mim O Senhor Está cuidando De mim Parece que está Tudo bem Pra todo mundo está Tudo bem Mas Eu conheço Teu coração Conheço Você Por dentro E Por conhecer Quantas Vezes está sorrindo Mas Por dentro Está chorando Por fora Tem a cicatriz Mas Por dentro Está sangrando Mas Eu conheço Teu coração Conheço Você Por dentro Antes De eu começar A minha obra Em sua vida Lá no ventre E da sua mãe A tua história Eu já tinha escrito Filho Só parece Que é o fim E vai morrer O desespero Toma conta Do seu coração Mas Eu não Perdi Não Eu não Perdi Não O controle Não Eu não Perdi O controle Não Eu não Perdi O controle Não Eu não Perdi O controle Não A sua história Já estava escrita Eu não Perdi O controle Não 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 Eu não perdi o controle, não Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito, filho Só parece que é o fim e vai morrer o desespero Toma conta do teu coração Mas eu não perdi, não Mas eu não perdi, não O controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história eu já estou escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle E pode uma mãe se esquecer de um filho Davi estava esquecido Cuidando de ovelha estava esquecido José estava esquecido Na cisterna estava esquecido Venderam ele, estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de betegos estava esquecido O cego batimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Prenderam ele, estava esquecido Bateram nele, estava esquecido Deram uma cruz para ele, estava esquecido Mas no terceiro dia Ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou vampira aqui só pra dizer Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle, não Eu não perdi o controle Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém A Deus seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Minha fé não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi a te adorar pelo que és Eu aprendi a te adorar pelo que és Dele venho sim, o amém Somente dEle, mas ninguém Vem a Deus Seja o louvor Se Deus quiser, Ele é Deus Se não quiser, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Eu não adoro pelo que é Deus Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Eu não adoro pelo que Ele faz Eu adoro pelo que Ele é Ajo que houver Sempre será Deus Se Deus Se Deus fizer, Ele é Deus Se não fizer, Ele é Deus Se a porta abrir, Ele é Deus Mas se fechar, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Se curado eu for, Ele é Deus Se tudo der certo, Ele é Deus Mas se não der, continua sendo Deus Se a doença vier, Ele é Deus Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não morro sozinho Não morro sozinho Não estou sozinho Foi sem Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Se na vida Se na vida não tenho direção E preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama Ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não morro sozinho Não estou sozinho Pois eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Eu amo a sua casa Eu amo a sua casa E não morro sozinho E não morro sozinho Não estou sozinho Pois eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes, tu és fiel Eu sei Sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver o impossível acontecer Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Deus que não é homem pra mentir Deus que não é homem pra mentir Não é homem pra mentir